Os últimos retoques na maquiagem, aquele trato no cabelo, tudo feito pelo maquiador. O que não impede a própria Nayara de dar seu toque final. Tudo pronto, Nayara sai de casa a caminho de mais um show, que dessa vez é em Goiânia mesmo. Bora pro show, né gente? Como é que tá atrasada, tá atrasada. Acostumada com essa rotina de viagens e hotéis, fazer um show em casa é sempre diferente. Todos os shows são um pouco diferentes, né? Nenhum show é igual ao outro. E quando a gente tá em casa é mais gostoso ainda, quando a gente chega a tempo igual hoje. Fizemos um show a uns 600 quilômetros aqui de Goiânia, deu tempo de chegar, almoçar com a família, curti uma piscininha com o marido, ir na sorveteria, ficar um pouco com a minha irmã, vi a minha enteada, vi a sogra, voltei pra casa, tomei um banho tranquila e esperei vocês lá. A dona de um dos hits mais tocados em todo o Brasil ainda se surpreende com o sucesso que está fazendo e com as barreiras que sua música ultrapassa. A gente fez um show bem distante de Manaus, tanto é que pra chegar no local do show, o nome da cidade era Manicoré. A gente teve que alugar dois aviões pra levar só a equipe da gente pra lá. E falou assim, o que esperar, né? Num lugar tão distante, o que vai acontecer? Quando a gente chegou lá no aeroporto da cidade, cidade pequena, aeroporto pequeno, tinham mais de mil pessoas na pista do avião, na pista, aguardando a gente, com camisetas do fã-clube, polícia, tinha aquela loucura toda, era todo aquele alarde maravilhoso que a gente gosta. Uma mulher que transformou em música uma decepção amorosa e já foi rejeitada por grandes nomes da música, conquistou seu espaço e mostrou a que veio. Mas Nayara garante, sozinha esse sucesso não é possível. Eu sem toda essa estrutura, dificilmente seria a Nayara Azevedo que todo mundo vê hoje, né? Então, a gente tem que ressaltar aqui que eu sou resultado do esforço de muitas pessoas também pra estar aqui. Não sou só eu, não sou autossuficiente, eu sozinha não faço nada. Eu sem o público também não sou artista. O percurso até o show é momento de descontração e de preparação também. Finalmente, Nayara chega ao local do show. A expectativa para o show é sempre a melhor. Afinal de contas, o local está lotado. Nayara reconhece que o caminho foi duro, mas as mulheres chegaram no sertanejo pra ficar. Ai, eu tô muito feliz de fazer parte desse momento, desse movimento, né? Das mulheres no sertanejo em geral. Na verdade, a gente lutou muito pra chegar até aqui. Eu mesmo tenho, vou completar agora, em mais de quatro meses, oito anos de carreira, né? Então, fazem oito anos que eu tô aí na estrada e seis anos que eu lutei muito todos os dias. Eu falo, eu não tive um dia de férias até hoje. Todos os dias são dias muito trabalhados, né? Em busca do que eu tô vivendo. Antes de receber o carinho do público que a espera, Alguns sortudos podem demonstrar esse carinho pessoalmente no camarim. E chegou a hora. A paranaense que conquistou o Goiás e o Brasil se prepara pra subir no palco e cantar seus maiores sucessos. Na Iara, hoje é uma das artistas mais bem pagas do país. O cachê pode chegar a 200 mil reais. E pra fazer jus a isso, é em cima do palco que Nayara Azevedo mostra serviço.